Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry 8. Então se você é novo aqui pela primeira vez, peço a vocês que nos ajudem deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos novos para vocês. Estamos trazendo aqui mais um corte do canal da ESPN Brasil. irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube para dar essa moral discrédito para eles. Agora aqui vamos direto aqui para o vídeo. Sim amigos, lá vem mais um encontro entre Flamengo e Atlético Paranaense na temporada. Dois times com rivalidade aflorada e vivos nas três frentes em 2022. A vaga na semifinal da Copa do Brasil só vai ser decidida na próxima semana, em Curitiba. Antes, no Rio, uma prévia. E que prévia? Os dois times chegam ao Maracanã classificados para a semifinal continental. Cada um de um lado da chave, com possível encontro e uma decisão. Até por isso, dosam as forças e giram os elencos. O duro é escolher quando. No Brasileiro, ambos perseguem o líder Palmeiras. Estão colados na tabela. O Atlético é o quarto, com 37 pontos, e o Flamengo quinto, com 36. De olho na sexta vitória seguida, os rubro-negros cariocas devem ter Thiago Maia, suspenso na Copa do Brasil, desde o início. Com isso, Vidal fica reservado para o mata-mata de quarta-feira. Não podemos abrir mão de situação nenhuma, temos que estar vivos e presentes em todas elas. E nós sabemos as dificuldades que teremos aí pela frente e o quanto serão importantes todo o grupo, todo o elenco, assim como tem sido. O Atlético ainda respira a glória do último lance contra o Estudiantes na Argentina. Gol do menino sensação, Vitor Roque, que deve estar em campo no domingo. Com o elenco mais curto, o Furacão de Escolari tem uma receita clara para competir nas três frentes. A gente está se preparando, vai fazendo o melhor em todos os sentidos de trabalhar, de montar a equipe com jogadores que tenham a condição física ideal, uma série de detalhes. E vamos ver como é que a gente vai passar esse mês de agosto. Vai ser apenas uma prévia, um esquenta para a decisão da vaga na Copa do Brasil. Mas o confronto de domingo já vale a corrida pela taça do brasileiro. E quem sabe colocar à frente finalistas de uma Libertadores. A overdose de duelos entre Flamengo e Atlético Paranaense vale muito em 2022. Vamos lá, vamos falar desse jogo que tem cara de trilogia, né? Já foi a primeira, ficou famosa pelo Inimigos do Futebol. A história do Escolari ter aberto mão de jogar, o que não é problema nenhum, né? Está vivo para o jogo da volta. Não é ilegítimo, é legítimo. Você pode não gostar. Exato. Eu, por exemplo, não gosto. Mas é legítimo, não posso... E está vivo para a volta. Agora, nesse fim de semana, estamos falando de dois times de região de Z4 e tal. Provavelmente com reservas. O que você imagina para o domingo? Não, o Flamengo vai jogar com o time alternativo dele, né? De cabeça assim, para escalar. Mas o Santos deve ser o único titular, Matheusinho. Sim, é, 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 enfim. É, 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 Marinho. Esse time alternativo do Flamengo, se jogasse o campeonato, talvez terminasse entre os seis primeiros. Eu também acho. Eu também acho, né? Opa. Terminaria entre os seis primeiros. Então vai ser um time forte para pegar o Atlético amanhã no Maracanã. E é importante para não deixar o Palmeiras se distanciar. Porque nesse momento são doze pontos. Se o Atlético surpreender e ganhar do Flamengo, abraço. Acabou. Vai ter só o Fluminense brigando com o Palmeiras para evitar com que o Palmeiras ganhe mais um título. Seu décimo é o primeiro. Obrigado, Marcel. É título nacional. E o Atlético vem com um time alternativo. Mas vem com esse menino, esse Vitor Roque. Que coisa impressionante, rapaz. É legal ver o moleque assim aparecer, né? Demais. É demais. Eu adoro isso, entendeu? Dezessete anos apenas. Uma personalidade. O que ele fez contra o Atlético Mineiro na rodada do fim de semana passada. Vamos, Amir. O Mineirão. Dois gols. Um golaço. Fez o gol da vitória que classificou o Atlético agora para sempre final da Comembol Libertadores. Lá diante dos estudiantes na Argentina. Um gol de cabeça, não. Praticamente no minuto final da partida. E vai ser um jogo muito interessante de se ver. Por ver esse Flamengo B, que é um time muito interessante, muito competitivo e muito capaz. Contra um Atlético que vai ser um time misturado, mas que entre os jogadores a gente vai poder ver esse menino, o Vitor Roque. Que, olha, dá gosto ver. Sem dúvida alguma, acho que para mim e para você também, Felipe. A grande revelação desse campeonato brasileiro. Total, é muito legal. Essa é uma magia do futebol brasileiro, né? E quando você vê um cara com um talento tão jovem e com uma personalidade, porque isso me chama às vezes mais atenção do que a bola. Quando o cara tem essa consciência maior e ele parece realmente entender o que está acontecendo. O cara vai em La Plata jogar contra estudiantes, está deslotado, aquela pressão de Libertadores. Para ele, ele é como se estivesse jogando a bola no quintal da casa dele. Não estava nem aí. Ele foi para jogar bola e jogou. Ô, Sormani, falando desse Flamengo em contexto de brasileiro. A vantagem do Palmeiras é importante. Eles têm um confronto na semana seguinte e tal. E o Flamengo embalou. Embalou. Não é absurdo você imaginar esse time em cinco jogos sempre estar ganhando quatro, empatando um. Em dez jogos ganhando oito, empatando um e perdendo um. Aquele arranque que é necessário num segundo turno. Você acha que é o grande rival do Palmeiras nessa disputa, mesmo não sendo agora o vice-líder? É, o grande problema, Felipe, é o seguinte, que o time a ser buscado, perseguido, é o Palmeiras. Se fosse um outro time na liderança do campeonato, até mesmo o Atlético Mineiro. Não o Atlético do ano passado, o Atlético desse ano. Digamos que o Atlético desse ano estivesse em primeiro lugar. É possível. Mas com esse Palmeiras eu acho muito difícil. Muito difícil. Esse Palmeiras é impiedoso. Tanto que foi lá em Itaquera hoje à noite e fez vitória de 1x0 dentro do Corinthians. Que estava precisando vencer. 45 mil corinthianos. E depois do jogo com o Galo na quarta-feira. Podia ter uma ressaca ali. E jogou praticamente todo mundo. Exato. Jogou praticamente. Jogou o Scarpa, que estava machucado. Quem mais que não jogou? Acho que só o Scarpa que não jogou, né? O que eu não me lembro. O Rony foi deslocado. O Scarpa, então... Marcos Rocha. Marcos Rocha e Mike, né? Entrou o Mike na lateral direita. A dupla de Zara foi Murilo e Gustavo Gomes. Enfim. O que eu quero dizer é isso. Mesmo que o Flamengo ganhe do Palmeiras no Allianz. E a gente sabe muito bem que a campanha do Palmeiras no Allianz não é tão boa quanto a campanha fora de casa, por incrível que pareça. Palmeiras tem 48 pontos. 25 foram obtidos fora de casa e 23 em casa. Palmeiras tem duas derrotas só no campeonato. Perdeu para o Atlético Paranaense e perdeu para o Ceará. Ambas no Allianz Parque. Então, eu acho difícil por isso, entendeu? Olhando para a classificação, a gente vê aqui o Fluminense com 38 pontos. 10 pontos atrás do Palmeiras. O Fluminense joga... Contra o Inter fora. Contra o Internacional em Porto Alegre. O jogo vai ser amanhã às 7 horas da noite. Digamos que ele vença. Cai para 7. Tem um confronto ainda. Pode cair para 4. São 4. Como se diz na NB. São duas postas de bola. Sim, sim, sim. É muito complicado. Eu acho muito difícil o Palmeiras perder esse campeonato. A menos que, de repente, aconteçam aquelas coisas de futebol. Vem um fato que você não espera. Sabe? Derruba tudo o que você construiu até esse momento. Mas eu não acredito. O Palmeiras é um time muito bem pensado, muito bem administrado. E acho muito complicado. Mesmo para esse Flamengo que está melhorando, 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 ganhando, ganhando, ganhando. Não perde. Há quanto tempo o Flamengo não perde? Nós temos aí. O Silvani está nos ouvindo aí. Foi o jogo do Corinthians, o gol contra do Rodinei. Do Rodinei. Acho que de lá para cá já são 9 ou 10 jogos. Sem derrota. Sem derrota. É um time muito poderoso. Mas que, lamentavelmente, despertou tardiamente para a troca de treinador. Se tivesse pego o Dorival... Esquece. Antes do Dorival ter ido para o Ceará... Porque o Dorival foi para o Ceará antes. Ele estava disponível. Se naquela época já tivesse pego o Dorival dispensado, o Paulo Souza, talvez a distância nesse momento fosse menor. A ponto de o Palmeiras, de o Flamengo jogar contra o Palmeiras. E, ah, se a gente ganhar, a gente passa um pouco na frente. Não é essa a realidade. Vamos seguir agora com o destaque do São Paulo.